Salve a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 354 do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil, hoje com uma novidade, estamos no Twitch, a live do programa a partir dessa semana, gravada ao vivo no Twitch, e bom, vamos nessa né, vamos lá, que é sempre muito legal, a voz não está muito legal, mas a participação de vocês é sempre bacana, deixe seus comentários, deixe seus comentários, deixem seus tweets, enfim, hashtag programa Bandeirada e participem com a gente, facebook.com barra Bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram.com ou arroba programa Bandeirada né, youtube.com barra Bandeirada, twitch.tv barra RSS Bandeirada, nosso feed, is.gd barra RSS Bandeirada, nosso programa também está no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Podcasts, com a procura programa Bandeirada, eu estou viajando hoje pessoal, calma, Rádio Show do Esporte, Rádio Esportes Net, nosso muito obrigado pela audiência, como sempre, participando do nosso programa, ouvindo pelo site oficial de cada web emissora ou pelos aplicativos, pelo aplicativo Rádios Net que está disponível para Android. Vamos nessa pessoal, vamos nessa porque o programa de hoje está começando, tem assunto demais para a gente falar e muita confusão para a gente falar, tem, bom, vou apresentar logo os nossos comentaristas né. Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Deixa eu ver se está funcionando aqui direitinho, agora sim. Está funcionando, tá feito. Boa noite, Rodrigo. Todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Javi Rádios do Brasil, Zio Zio, porque a produção me trola na live, entendeu, por isso que eu estou pau da minha vida. Quem mandou mutar o volume? Pois é, eu mutei, eu foi, é porque eu fui ajustar o headset aqui e aí eu abaixei o volume vejamentar, e aí eu estou falando aqui igual um idiota aqui. Ainda bem que foi só na live né, mas não tem problema não. Vamos lá, destaque, destaque inicial, a vida imita o jogo, porque as coisas que acontecem na Nasca virtual também acontecem na Nasca real. É, aconteceu. Para as mesmas pessoas. É, para duas pessoas especificamente. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E na calada da noite, os resultados foram mudados. Fala sério, hein? É, tem coisas que não mudam ao longo do tempo, mas isso é só para o segundo bloco, né pessoal? Vamos para o primeiro bloco, que também teve muita coisa lamentável, mas isso a gente vai colocar em pauta, na hora que a gente mudar a vinheta, na hora da Fórmula E. E o que deveria ser um fim de semana de festa, pela primeira prova efetivamente num autódromo, num traçado usado pelos carros a combustão, virou uma pataquada bizarra no sábado e um embarque nesse carrossel no domingo. As pautas, né pessoal? Nick DeVries venceu no sábado, Jake Dennis conseguiu sua primeira vitória no domingo. Vamos começar com a corrida de sábado primeiro, né? Eric, Carlos, com a falta de bateria, porque o circuito de Valência não fazia recuperação de bateria com a maior efetividade em relação aos circuitos de rua que você trava mais, você freia mais, você recupera mais. Ali a tudo isso, faltou o bom senso da categoria que continuou tirando 5 kW, 5% de bateria, dos pilotos nas entradas de safety car. Só que os pilotos não gastam tirando 5, quando tá o safety car. Tirou 5 e mais o que eles gastaram ali, 1%, 2, andando atrás do safety car. Então quer dizer, tira-se mais do que eles realmente gastariam em pista. Lógico que ia dar memes, né? O resultado disso tudo, né, dupla? Foi... Foi o caos. O caos. Mas foi bizarro, foi ridículo, foi uma propaganda altamente negativa da categoria, porque quem tá vendo pela primeira vez, vou comprar um carro elétrico pra ele parar no meio do caminho. Cara, ridículo. Não, é tenso, né, cara? Não, é detalhe. Teve um monte, um monte de piloto que foi desclassificado. Sim, eu tô com a lista aqui em mãos, ó. Oliver Rowland, Alexander Sims, Antônio Félix da Costa, Alex Linn, Sam Bird, foram 5 desclassificados. Aí nós tivemos Oliver Turvey, Tom Blomkvist e Norman Nato, que estavam na pista, pararam também, mas optaram por ficar parados. Então eles não foram desclassificados, mas não completaram a prova eventualmente. E aí, povo? Desnecessário. Cara, a primeira prova foi... Foi uma lástima, uma lástima. Ver todo mundo se arrastando nas duas últimas voltas, fala sério, né? Andando a 30 por hora. Um carro tão altamente tecnológico como aquele. Sim. Muito complicado. Desnecessário. Totalmente desnecessário essa... O último... A última relargada era pra ter deixado. Falar, olha, não vamos tirar porque estamos vendo que vai acabar. É. Vamos fazer essa presepada toda. Total. Muito complicado. Carlos, enquanto eu ajusto o volume do seu microfone, vamos falar da corrida de domingo? Porque acho que tem pouca coisa pra falar do sábado. Realmente foi ridículo. Domingo também foi ridículo. Foi uma... Não, domingo foi consequência do sábado, Eric. Não há muito o que a gente lamentar, porque foi consequência do sábado. Todo mundo fez cosplay das 500 milhas de Indianápolis, andando 75% do tempo em comboio, praticamente. Com um trenzinho. Cara, e sem contar, o Jake Dennis ainda conseguiu controlar o ímpeto do pessoal de Itália. Cara, eu ia falar isso. A despeito disso, Jake Dennis fez uma prova brilhante, porque ele era o cara que tinha mais a gastar, porque tava de cara pro vento. Ele conseguiu poupar, ele conseguiu administrar a vantagem, principalmente depois que o Alex Lin foi tocado pelo Norman Atolio. Tomou cinco segundos o francês, o que permitiu a termos dois alemães no pódio. Aliás, dois não, né? O Lin ainda conseguiu tirar a terceira posição do René Rast. Não, ainda teve a mãe de conseguir segurar pra não precisar ter mais uma volta, né? Abriu uma volta a menos, ele passou dois segundos na linha de chegada, isso com a pressão do povo atrás. Dois segundos, ele cruzou e ficou desesperado no rádio. É a última volta mesmo, a equipe? Vai, 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 pisa a fundo, senta a bota. Fleta out, flat out, flat out. Senta a bota, porque você... Tadinho, só faltava ele rodar. Ele pediu pro cara, fica um pouquinho quieto aí, vai. Deixa eu... Mas não, fica chill aí, por favor. Correr um pouco, porque... Deixa. Agora, Eric... Lembra que na semana passada a gente falou... Lembra isso, Eric, Carlos? Lembra que a gente falou da Jaguar, 1-2, classificação, os caras tão voando, putz, basta um fim de semana ruim, outra já toma o lugar. Agora é a Mercedes quem tá 1-2 na classificação. E isso num fim de semana, onde o Stoffel Van Dorn teve todos os problemas do mundo e graças às... As... Cara, não dá pra falar pane seca, dá pra falar pane desligada. Vamos inventar esse termo, pane desligada. Nossa. Nossa. É... Ele conseguiu a terceira posição. O Nico Miller foi segundo, o melhor resultado da Dragon na história da Fórmula E. Não, e o mais engraçado foi... O Van Dorn ia ser pole, mas devido a um problema de especificação de pneus, ele largando de último. Sim. E ele tomou drive-thru ainda na prova. Tudo que é tipo de azar rolou com ele e no final ainda deu sorte. Boa. Conseguiu a terceira posição ainda. Lucas de Graça foi sétimo, na confusão toda. E... Por milagre também, né? Por milagre, porque tá terrível esse início de temporada pro de Graça. Cara, ele tá tomando o pau do rastro fácil. Cara, não é só tomando o pau do rastro. Ele tá... Ele tá mal. Não é o cara fazer de tudo e mesmo assim levar pau, sabe? Ele tá mal. Tá com cara de fim de festa, hein? Cara, eu acho que ele e o rastro vão pro... Vão pro E. Tá com muita cara. Ah, mas... Sim, sim, mas o rastro tá com... Pelo menos mais digno, vamos colocar assim. É, mas acho que o de Graça se acerta. Quer dizer, esperamos que ele se acerte em Mônaco, né? Se bem que não vai ter muita graça, porque todo mundo conhece o circuito. Vamos ver como é que vai se compor. Se comportar com esses carros no circuito inteiro. Tem mais chance de recuperação de bateria, mas o pessoal já sabe agora que vai ter que poupar. E as contas vão ter que ser feitas, né? Pra evitar problemas. Esse negócio de correr por tempo é que é meio estranho. É meio esquisito. Bom, tinha que ser quilometragem, né? Sim, eu falo que é por distância. O mais coerente é por distância. Você não... Cara, você não faz... Quando você faz cálculo de consumo de combustível pra qualquer coisa, você não calcula com relação a tempo que ele gasta. É que ele fica a função... Não, você gasta... Mas numa categoria... Eu concordo contigo, Eric, mas sabe o que que acontece? Numa categoria nova, a gente poderia ter provas, por exemplo, terminando com meia hora. Entendeu? Corrida terminando com meia hora. Ia ser broxante ao extremo. Então, acho que eles estipularam esses 45 minutos pra, pelo menos, criar um hábito. O que tem que melhorar é esse esquema das baterias. E não tirar tanto dos pilotos, tá? Dona Fia, por favor. E foi... Tudo bem, eu entendo pra que que eles vão fazer. Mas tipo, ajusta um pouco, né? É, não, porque você pensa o seguinte. Eu gasto... Vamos dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Que tá acompanhando a gente, quem tá ouvindo o nosso programa agora. Comentem. Hashtag Programa Bandeirado e participe com a gente, ó. Vamos supor que o cara gaste 3% da bateria numa volta normal. Na volta do Safety Car, ele vai gastar 1%. E olhe lá. Por que tirar 5? Ah, não. Então vamos tirar 2. Não, tira 1. Tira 1%. Porque aí você equilibra. Ah, não. Mas eu não posso ser injusto com quem tá poupando pra atacar no final. Ok. Então você faz um meio termo entre quem tá poupando e quem sentou a bota. Porque isso é o esporte ao motor, é a imprevisibilidade de desempenho. Tem gente que escolhe sentar a bota no início, tem gente que escolhe no final, mas tem a sorte e o azar. A gente vai falar, inclusive, na próxima categoria, que acontece muito e ninguém acha ruim. Por que na Fórmula E? Aí não adianta o Jean Toddy dizer que é culpa da imprensa, que a imprensa tem má vontade com a Fórmula E. Não, a Fórmula E primeiro precisa deixar de ter má vontade consigo mesma, tá, o anãozinho? Não vai ouvir o programa nunca, por isso mesmo que eu vou falar. Se estivesse ouvindo, ia falar do mesmo jeito. Começa a pensar mais pro lado esportivo, não pro lado do show. Porque categorias sérias elétricas estão começando a ser criadas. Parece que o Alberto Longo puxou um pouco o espírito do Alejandro Agaghi de querer fazer showzinho. Show! A gente vai no circo. A gente tá numa pista de esporte ao motor pra ver corrida. Eu, particularmente, olharia isso trocentas vezes. Eu não tenho essa de barulho. Por mim, se o carro não fizesse barulho nenhum, seria bom, porque a gente pode conversar com uma pessoa do lado, se tem que tapar o ouvido. Isso aí é um tesão bobo. Ah, o barulho faz diferença. Faz porcaria nenhuma. Dragster faz barulho pra caramba e que graça tem. Mas tem que tratar de forma mais séria, né, dupla? Fato. Tudo bem que, assim, é uma categoria relativamente nova, né? Relativamente nova, mas, tipo assim, eu acho que já passa. Já passa, já... Tipo assim, se fosse, tipo, na primeira temporada, na segunda temporada, ok. Já estamos na sétima já, Garrorilho? Sim, já tá indo pra sétima temporada. Já precisa, já, já, já... E a terceira geração do carro já surgindo na próxima temporada. Ou seja, quer dizer, estamos na sexta temporada já, indo pra sétima. Ou seja, não existe... A desculpa do... Ah, estamos começando agora? Já não cola mais. Não cola mais. Ela devia estar com o regulamento prontinho, impecável, inclusive com as frescuradas. Por quê? Porque o modo ataque, eu acho sensacional. Mas não sei se seria obrigatório o piloto ter que usar as duas vezes. Ah, mas ele ganha vantagem, mas ele perde depois. Acho que não seria necessário. Faz o piloto ter que usar uma ou duas vezes. Hum... Necessidade de obrigar as duas. Isso vai da pilotaria de cada um. Ajustes devem ser feitos, e o mais rápido possível. Ainda bem que, pelo menos, as decisões têm sido tomadas um pouco mais rápido. Classificação do campeonato. Nick DeVries, 57 pontos. Stoffel Van Dorn, 48. Sam Bird e Robin Freundes, 43. Lucas de Graça é 19º com 13 pontos. Ainda salvou uma décima posição na corrida 2. Sérgio Sete Câmara, que largou em décimo, mas o carro é uma... É... É... Tétrico. É uma draga. É um desempenho tétrico horrível. Ele foi parar em 21º. Ele é o 20º no campeonato com 12 pontos. A próxima prova é no circuito completo de Mônaco. Teremos Luz. Ah, não é Luz o nome. Pra mim é. Teremos Luz, teremos Portia, teremos Túnel e teremos Curva do Cassino. Veremos como é que os carros vão se comportar, mas adianta o pessoal, teremos uma parte com procissão de novo, tá? Pelo menos até o pessoal regular o carro. Porque só vai ser uma corrida, não vai ser rodada dupla, não. Bora? Bora. Bora. Ah, eu tenho que passar um outro negocinho. Será que eu tenho que falar ainda? Eu já... Antes da forma que ficou da semana passada. Ficou de quinta-feira. A gente ia falar agora, mas só vou citar só, tá pessoal? Que as provas que vêm depois de Mônaco foram definidas. Como eu falei, Puebla no México vai substituir Hermanos Rodrigues. Nos dias 19 e 20 de junho, porque o autódromo na capital mexicana está sendo usado como hospital de campanha e centro de vacinação no México. Depois disso, e tudo vai ser rodada dupla, tá? Então, provas 8 e 9 em Puebla. Provas 10 e 11 em Nova Iorque, dia 10 e 11 de julho. Aí, rodadas 12 e 13 em Londres, no dia 24 e 25 de julho. E o campeonato encerra em Berlim, nos dias 14 e 15 de agosto, com as rodadas 14 e 15. As etapas de Marrakech e Santiago, que estariam no início do campeonato, foram adiadas para maio e junho. Foram canceladas, sem razão da Covid, mas as duas devem voltar para 2022, assim como Sânia e Seul devem voltar. O acordo que existe na França, Paris, vai entrar no lugar de Mônaco, porque eles alternam a cada dois anos. E eu acho isso legal pra caramba. Vambora, né, pessoal? Agora sim a gente pode mudar de assunto. Alguém quer falar mais alguma coisa da Fórmula E? Não, eu quero ir pra casa. Não, por hora só. Não, pra casa não. O assunto que vem agora é tão legal. Tipo? Tipo este aqui, pessoal. Hora da gente falar da Indy. Fórmula Indy Carreguei ele pra casa, sou eu daqui a pouco com essa voz aqui. Ainda bem que tem um co-apresentador aqui. São Petersburgo? Carlos Martins? Alguém achou o Colton Herta nesse fim de semana? Só se for o cara da bandeirada, só. Achou pra dar a bandeira verde e a quadriculada. Só o pano verde balançando, o pano preto e branco balançando. Só. Acho que o cara que entregou o troféu pra ele, achou ele, porque... Ah, não, mas o Neil Gaiden chegou perto dele várias vezes. Sim. Mas o Colton Herta... O Colton controlou a prova toda, tipo. Controlou a prova toda. Foi um desempenho com cabeça, soberbo, aprendendo com os melhores. E não por isso, né, Carlos Martins e Eric Von Draxler fez o pai dele, Brian Herta, que agora é o engenheiro dele, né, na união que teve das equipes que a Andretti prestava suporte e agora todo mundo junto no pacote, levou as lágrimas, Brian Herta, por motivos óbvios. Mais do que óbvios. Que pai não ficaria contente com o desempenho do filho dele? Fala de novo, Carlos, por favor. Que pai não ficaria feliz com o desempenho do filho assim? Como diria um antigo chefe meu, três tapinhas no ombro, continue assim. Boa, garoto! Sensacional. E aí, pessoal, o que vocês acharam da corrida? Destaques, vamos lá. E foram muitos, viu? Eu achei uma prova legal, vamos colocar assim. Tudo bem, o Jimmy Johnson foi estado rodando mais que pé um da casa própria. Sabe o que eu acho do Jimmy Johnson? Ele tá mostrando, tá mostrando, lutando e tal, mas cara... Assim, o Carlos e o Erick são haters dele. Embora todo mundo aqui reconheça o talento dele, ele não tem o que provar pra ninguém. Duas coisas que eu gostaria de comitar, uma delas vai fazer muita gente se rasgar. Primeiro lugar, enquanto o Jimmy Johnson levar a indicar como uma brincadeira, ele vai andar no fim do grid. Se ele tiver um pouco de seriedade, igual está tendo Scott McLaughlin, que acho que reclamou de dores no corpo e Romain Grosjean, que disse que se destruiu fisicamente, que ele nunca tinha encarado nada igual, e é bom que ele comece a treinar isso, O Jimmy Johnson tá levando na brincadeira. Não é legal. Segundo lugar, preparem vossas cornetas. Cai por terra essa história de que piloto da NASCAR corre de qualquer coisa. Tá provado que não. A NASCAR é uma coisa... Sem frase pronta, Eric, por favor. A NASCAR, ela é um universo totalmente diferente. É um universo paralelo. Não, eu não digo nem paralelo, eu digo particular mesmo. E eu não tô falando isso por depreciamento da categoria, mas sim... Rodrigo, Rodrigo, vou contar uma historinha então aqui. Vou contar uma história para vocês. Tem um tempo já, e isso foi bem antes da pandemia, eu participei de uma edição lá do programa lá do Sérgio Largo. Sim. Ele, o Eric Gabriel, na mesma semana seguinte que ele participou do nosso, eu participo pelo dele. Sim, eu lembro. Então, o tema do programa que ele botou seria pilotos da NASCAR... Não lembro se era um lance, era um lance tipo assim, pilotos da NASCAR que talvez dariam certo fora dela, ou vice-versa. Cara, a tosse ataca aqui é uma desgraça. Normal. Cara, vamos ser realistas, gente. Eu escuto muita gente que fica buzinando as nossas orelhas, porque a gente não entende a dinâmica da NASCAR. Eu ouço muita gente falando disso da gente. Eu ouço também. Eu ouço muita gente. Pois é. Então, acontece. Então, já que eu... O que acontece? A NASCAR é um mundo totalmente deles, como você falou. Tipo, é principalmente o seguinte, a NASCAR não tem paciência com o pessoal que vem de fora deles. Sim. E outra, Eric, não é nem isso. O regulamento da NASCAR é um regulamento único. Não existe outra categoria igual em outro lugar. GT, você tem várias categorias GT. Turismo, você tem protótipos. Monoposto, praticamente a mesma coisa. Muda um ou outro detalhe. Mas, do mesmo jeito que é muito difícil para alguém de qualquer outra categoria ir para a Fórmula 1, é muito difícil para um piloto da NASCAR ir para outro lugar, se não levar a sério. Eu repito, Jimmy Johnson tem que levar a sério. Não vai ter risco de queimar reputação. Porque ele fez a NASCAR, ninguém apaga. Mas, sem necessidade alguma, Eric, ele vai virar chacota. Não, você sempre vai falar. Você quer um piloto que eu acho que encararia bem, um piloto na NASCAR encararia bem a Indy? E vocês vão até estranhar? Ah. Kurt Busch. O Kurt Busch, ele ainda cabe num carro, a questão é que é se ele cabe num carro da Indy. Não, eu estou falando isso, estou falando isso porque ele deu uma engordadinha em relação à última vez que ele foi correr na Indy. Só ele treinar um pouquinho, ele cabe. Ele cabe. E ele é um cara comprometido com o negócio, viu? Ele não... Não, gente comprometida, você tem várias. Gente comprometida, você tem várias. É, tomara que o Tony Canando dê uma chacoalhada nele, falou, ó, filho, aprende aqui com o pai, como é que corre? Próxima prova, vai ser um divisor de águas pra Jimmy. Mas, pois é, mas assim, Rodrigo, outra coisa que eu vou reparar é o seguinte, já que a gente mencionou esse negócio desse universo de índio barranástica, eu vejo como é que, tipo, porque também, é uma coisa que não se tenta fazer desde 2014. Mas, tipo, o pessoal que fazia o Double Duty e o Fumaça, e o Fumaça fazia isso direto? Sim. Eu acho que, tipo, eu vou... Eu talvez... É por isso que eu acho o Fumaça sensacional, porque ele é um dos poucos, ele é um dos poucos pilotos que competem nas categorias, que conseguem competir em várias categorias de igual pra igual. É de que... Nosso ouvinte não sabe quem é Fumaça. O Tony Stewart, gente. É por causa da filha dele, Smoker. Desculpe, desculpe a nossa falha. Sem problemas. Mas, tipo, o cara, o cara, ele foi só me engano, o único piloto, o único piloto que foi... Eu não sei... Quer dizer, tô lembrando da história mais recente, que ele foi campeão da Indy... E da Nasca. Sim. No caso da RL, mas, tipo, da Indy e da... E da Nasca. E, tipo, ele sempre fazia essa brincadeira. Ele e o Rob Gordo, era outro. Só que o Rob Gordo nunca deu um pouco a mim. Era ele e o Rob Gordo de chegar e fazer o... O tal do Double Duty, que é o quê? O Double Duty. Que é competir. Competir as 500 milhas e depois... No mesmo... É todo o mesmo dia. Tanto as 500 milhas de Indianápolis da Indy e as 600 milhas de Charlotte. Pessoal, vamos voltar rapidinho só pra falar da Indy. Pra gente não alongar muito nessa discussão sobre os méritos do Jimmy Johnson. Como eu volto a falar, acho que o problema dele é concentração por enquanto. Porque o Grosjean teve... Já foi muito bem. Ele se enturmou bem. Claro que agora o Grosjean vai enfrentar uma coisa na Indy que ele nunca enfrentou na Fórmula 1, que é bagunças nas bandeiras amarelas. Né? É algo que o McLaughlin também tá muito acostumado. E esse negócio de adaptação ao monoposto, o Jimmy Johnson deu uma volta no carro do Alonso no Bahrein há alguns anos e ele foi muito bem. mas... Erick? Oi? Vou poupar os bolsos do Carlos Martins um pouquinho hoje. Dá uma zoiada, vê se você acha o Patricio Ward e o Alex Palum hoje aí por aí. Tá falando do quê? Da cotação deles? Não, a cotação tá a zero, né? Porque... Eles não apareceram na corrida. Não, o PC tá falando de... Não, e é isso o Felix Rosenfist? Ah, mas esse já não aparece desde o Daisy Barber, né? E sabe o que é engraçado? O cara do cheque que é o Marcus Erick foi melhor que ele. Cara, isso não é nada engraçado porque o Felix Rosenfist quando tava na Fórmula E foi colocado como o futuro campeão do mundo em potencial. E o Erickson como um piloto pagante que agora se encontrou, né? Caraca, vestiu a categoria, né? Sim. O que é muito positivo, claro. Mostrar que é um piloto, né? E não apenas um cheque da Tetra Pak. Pois é. Tá indo bem. Tá fazendo boas provas. Nessa corrida Joseph Nelgaard e Simon Palinot foram bem e quem foi mal foi o Will Power. O Dixon ficou na dele. O Alex falou continuar lido do campeonato. Oi? O Alex falou continuar lido do campeonato. Carmo também por sorte. Mas mesmo assim continua ok. Outro que eu ia falar também que tá apagado. Takuma Sato tomou uns... Eu vou recordar um pouco de você que ele teve uma prova combativa. Sim. Ele teve parte da prova que ele chegou a andar em top 5 e ele com faca no dente. Sim, mas... não tá de todo mal. Mas perto do que se esperava dele do que ele mesmo se colocou até pra disputar título. Aí vem o Mindy 500 da vida e o cara se consagra de novo. O último com carro mediano que prometeu título foi um fiasco. foi teu amigo de Fórmula 1 Damon Hill. Ah. Mas Jordan você campeão... Ah, não tá exagerando. Ah, no carro é bom. No fio frente você lutou por título e o Hill mal pontuava. Tinha no alcúmulo de abandonar na última prova porque... Ah, eu ia ter pouco a ganhar. Cansei. Brigar por vitórias acho totalmente provável. Esse carro da Reyhal é muito bom. O gran Reyhal tá provando isso. Ah, calma, gente. Solta a maneira de dar 3, 4 passos de uma vez. Toma maior. Eu acho lindo isso, cara. Olha o ponto que nós chegamos. Estamos elogiando o gran Reyhal. Cara, mas o gran Reyhal é bom piloto. Não, é porque durante muito, muito, muito tempo ele era conhecido como filho do dono. O filho do dono. Mas ele quando estreou na categoria ele é estrogando corrida. Que inclusive foi em São Petersburgo aquela prova na união da Indy com a com a com a IRL da Champcar com a IRL que virou a nova Indycar que os carros da Champcar tinham sido um desastre em Homestead mas quando foram correr em São Petersburgo sobraram na turma. E aí ele sobrou também, claro. Foi uma das últimas vitórias da da Newmars. classificação, né? Alex Palu Oi? Saudades em Manhattan. Saudades. Pena que não está nenhum dos dois aí para refazer a equipe. Fica para a história. Alex Palu 67 pontos Will Power Scott Dixon 65 pontos Colton Hertha 62 pontos Bom, o Colton Hertha está botando todo mundo no chinelo da equipe Ryan Hunter já está pensando em aposentadoria Alexander Ross precisa voltar a si e o James Hintcliffe está uma negação também. Cara, agora uma coisa Will Power renovando o contrato por mais duas temporadas será o bilhete a ser redigido para o ou aguarda por um maio excepcional e será será diz Roger Penske que não vai se definir antes de agosto veremos veremos rapidinho palinha sobre as três categorias Road to Indy rapidinho eu sei que alguém me chamou mas espera só um pouquinho vamos lá Indy Lights segurem o homem que o futuro campeão da Indy está chegando de novo Caio Kirkwood venceu a primeira prova Daniel Frost e David Malucas nas três primeiras posições David Malucas venceu a segunda prova com Caio Kirkwood e Lundqvist completando o top 3 Malucas tem 94 pontos Lundqvist 91 Kirkwood 86 próxima prova Indianapolis 15 e 16 de maio aliás todas as categorias Road to Indy só voltam no misto de Indianapolis para 2000 Braden Ives venceu a primeira prova Christian Rasmussen e Hunter McArea no top 3 depois Christian Rasmussen Manuel Suleiman e Rich Gold venceu as duas provas na primeira prova pela apresentação